Hoje é dia 14 de novembro de 2013, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvando Luiz Moreira, estamos aqui no bairro Luxemburgo, né, aqui é o fundo, um imponente prédio da TIM, depois tribunais também tá aqui, tribunal de contas, tribunal de contas, TJMG, né, aqui é uma encosta, aqui a prefeitura Urbel já demoliu umas 15 casas aqui na Vila Bandeirantes, conjunto Santa Maria, né, e aqui a casa do Agostinho, que ontem um oficial de justiça chegou aqui com Urbel, polícia e tudo, e começou a demolir a casa do Agostinho. Roubaram a porta, retiraram parte, quase todo o telhado, né, e agora à tarde, ontem à tardezinha, a Defensoria Pública conquistou uma liminar, proibindo a continuidade da demolição. E aqui tá conosco, veio apoiar a luta aqui, já tá acompanhando aqui o vereador Adriano Ventura, vereador de Belo Horizonte. Adriano, você já está acompanhando essa luta aqui da Vila Bandeirantes há muito tempo, né? O que é que é preciso o povo ficar sabendo sobre a Prefeitura, o Bel, a Defesa Civil e agora também... É importante, é importante você que está nos assistindo agora perceber a insensibilidade desse governo da Prefeitura de Belo Horizonte. Esse mesmo local já foi objeto de audiência pública nossa. Na Câmara dos Vereadores, né? Na Câmara dos Vereadores. Já há mais de um ano fizemos todo o memorial descritivo, inclusive com as fotos desse mesmo local, quando nós comprovamos que não havia nenhum tipo de rachadura nesse mesmo local. Na mesma época, nós filmamos o barranco, mostramos para toda a população o que está acontecendo aqui. É mais um abuso. É uma obra ganha no orçamento participativo, sequer iniciada. A população aqui se reuniu há alguns anos e conseguiu ganhar no OP a requalificação desse barranco. O que é isso? Vocês fariam uma obra de contenção que nada mais seria que um pequeno arrimo e com as canaletas para a água de chuva descer. Eles não fizeram, mas o barranco também não desceu. Só que a Prefeitura veio antes, retirou pessoas aqui de maneira injusta, pagando ninharias como indenização, como é o caso de uma senhora de mais de 100 anos de idade. Isso é algo raro em Belo Horizonte, mas é raro também na história do mundo. Alguém com mais de 100 anos ser desalojado. E agora... Sendo que ela já morava aqui há 46 anos, né? Há 46 anos. E a casa não tinha caído. A companheira Agostinho, que sai para trabalhar, e pior do que um ladrão, um tufão, um tsunami, é chegar em casa e descobrir que a Prefeitura entrou, destruiu sua casa e tirou seus pertences, que nós nem sabemos onde estão, e dizem que vão voltar hoje. Vejam a truculência. Já temos já o mandato da Justiça impedindo a Prefeitura de fazer isso. Mas a Prefeitura antecipadamente já veio, já quebrou a casa. E o que nós queremos saber agora é de onde virá a indenização. Porque destruir o resto da casa nós não aceitamos. Até porque, nesse momento, a Prefeitura sequer conseguiu comprovar que a culpa do barranco são dos moradores que já estão aqui há mais de 60 anos. No entanto, a obra da Prefeitura trouxe danos não somente à população que mora aqui, ao hospital que está à direita, mas também a outros prédios, inclusive da Justiça, que não tinham rachaduras, mas os têm agora por causa da obra mal feita da Prefeitura de Belo Horizonte.